Fala pessoal, bom dia! Começando mais um vídeo de madruga ainda em cara. Acabei de chegar aqui, numa cidade, fica duas horas na minha casa, tem um encontro, 40 dólares pra entrar. Aqui a entrada do evento, mostrando pra vocês, 40 dólares pra entrar. Você pagaria ou não? Tá aqui ó, Toy Show, Toy Show, check-in. Bom, evento gigantesco, muito tradicional, no final de semana do Thanksgiving, o feriado de ação de graça aqui nos Estados Unidos. Fazem três anos que eu não venho pra esse evento devido à agenda. Vou mostrar tudo pra vocês. Se gosta desse tipo de conteúdo, senta no botão de curtir, se inscreve no canal, aciona o sino, é nóis! Bora! O negócio é grande, hein? Olha o tamanho, tem até mapa o negócio. Quantas mesas são? Sei lá, tem até número 200 aqui. Bora lá dentro. Tem uns 40 dólares pra você entrar. Vamos entrar, tem aqui ó. Aqui o lugar é bonito, hein? Um ginásio aqui. Vocês viram aí, ó, 40 dólares. Ganha pulseirinha, não ganha miniatura, ganha nada. 40 dólares pra entrar. E ó, mas olha o porquê que você paga 40 dólares. Se você paga 40 dólares, a galera ainda tá fechada. A galera tá aqui ainda começando o negócio. Então você tem alguns privilégios de pagar esses 40 dólares. Será que compensa ou não? Se liguem nesta mesa que eu cheguei. Corvetão Hot Wheels ali, 100%, 1,18. Agora, espera, ó. Grease it light, lightning. Olha essa AutoArch BM M3. Nuremberg, 2004. Olha que lindo, pensa você ter isso na coleção. Não consigo ver preço. Essa aqui é uma Porsche 917 Mini Champs, também deve ser um espetáculo. Você tá maluco. Olha o setup desse cara. Olha que lindo esses acrílicos pra 1,18. Olha os carros de arrancada. Pô, tô ficando louco pra esses negócios também, viu? Que negócio louco, cara. Falei pra vocês, né, que eu tenho um tio. Em São Paulo, que ele coleciona 1,18. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, olha isso aqui, olha essa Mini Champs. Pensa sobre isso aqui. Mini Champs pra 1,18 é top, né? Agora, pensa se o pai não tem sonho de levar essa pra casa. Uns dois anos atrás, três anos atrás, quando foi o último que eu vim nesse evento, eu comprei com esse cara uma picape. Olha a que a gente tinha lá em casa, né? Passei pra frente. Enfim, eu comprei uma picape, uma 71. É, C10 e a carretinha. Que é isso. Puntinho aqui. Raro também de ver um 18. Olha o Camaro da Auro World. Louco, hein? Agora você chega na Solidor. Olha essa Solidor. Tá louco. A gente foi no... Olha o Skyline, cara. R34. Outra Porsche. Michelin. Olha essa Evolution 2 aqui. Cê tá louco. Olha o Golf aqui. Olha o Golf aqui. Cê é doido, cara. Ah, eu tenho que levar pelo menos uma coisa. Nossa, olha esse Skyline. Olha aquela Porsche. Caraca, velho. Muita coisa rara. Muita coisa rara. Olha. Eu tinha essa daqui essa semana. Vendi essa semana uma dessa 164. Igualzinho essa 164. Olha esse Fiat. A Barf. A Barf, eu acho que é a que chama. Caraca, que louco, velho. Olha essa BMW. Cê é doido. Nossa, olha essas Porsche, cara. Olha essa 935. Olha o carro do Tic Tac ali, cara. BM do Tic Tac. Nossa Senhora. Passa o mal aqui. Quem não passa? E o cara tem mais. Olha essas pick-up aqui. Acho que é Greenlight. Essas Mega Pick-up. É tudo Greenlight. Olha o tamanho disso. Pensa fazer um unboxing disso. Land Rover Auto Art. Cê é doido, cara. Cadê o cara dessa... Olha aqui, ó. Uma Mini Champs aqui. O preci é 125 dólares. Não tá caro, hein? Se você for ver. Olha o trailer da Auto World, cara. Pensa se tem esse trailer e colocar a miniatura dentro. 1,18. Que espetáculo. Que espetáculo. Fazer uma viagem pro meu carro. Não vou mostrar pra vocês o que eu comprei ainda. Surpresa. Vai ter vídeo, hein? Tô levando três. Mas o cara não tinha sacola, velho. Então tem que ir pro carro levar. Bora. Da hora o evento. O pessoal tá abrindo agora. Cara, olha esses hammerzinhos aqui, ó. Da Gatorade. Seis pila, vou levar. Esse aqui também eu nunca tinha visto. Esse do US. Mas o que eu fiquei interessado... Como é que a gente foi na convenção da Matchbox e a gente vê esse carro de verdade? Olha esse aqui na escala 1,18. Que lindo. Louco, né? 5,5 pila. Tem umas coisas interessantes aqui, ó. A Porschezinha. Tem essa Porsche em casa. Picape do Brian. Nossa, coisa top aqui, bichão. Essa caminhada de Hot Wheels do JC Whitening. Nunca tinha visto, tipo, nessa cor. Essa aqui eu acho que eu já tinha. E é trucada. É raro isso aqui. Muito raro. Da American Airlines, 15 dólares. Não tá caro não, hein? Olha o da Diff Lube. Isso aqui eu não conhecia. Esses caminhões são top, véi. Da Goodyear, 20 dólares. Olha lá, das Excavators que a gente abriu aí no canal esses dias. Esses caras tem umas coisas raras, véi. É, meu irmão. Tem que ter dinheiro, viu? Porque olha o que a gente abriu no canal esses tempos aí. Esse canal será mais... Perfeitinho. O cara aqui também faz umas customização. Olha essa Gasser aqui. Troca roda, pinta motor. Olha os Gasser aqui, olha. Bacaninha, né? Bacaninha, olha. Da polícia aqui. Isso aqui é matchbox. Ele pintou, olha. Parada em cima. Vamos ver aqui. Olha esse aqui, olha. O novo. Olha o novo. Bacana. Olha esse aqui, olha. Pintou as motos, trocou as rodas. Bacaninha o trampo do cara. E aqui, mais umas paradas. Ciccune e o Beetle, quatro pila. O que que tem aqui, olha? Dois pila, o Chevy Nova. Dois pila, o Nissan Fair Lady. Dois pila esse Mustang aqui, barato, viu? Porque sumiu isso aqui, cara. Isso aqui é o evento, só pra vocês terem uma noção. Preciso pagar o que eu tenho na minha mão. Isso aqui é o evento, é bem grande. E tem, lá no final tem outro... Salgo... 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 Vixi, buguei. Outro espaço, falaremos assim, de... Dão um 360 aqui pra vocês. De mesas. Top, né? Vamos lá. Olha aí, olha. Um dólar. Vamos barganhar aqui um dólar. Pôr meus Ramers do lado aqui. Ah, achei uma Ferrari aqui, olha. Um dólar. Tá bom, o Nissan deve estar arriscadinho, então. Mais um dólar, velho. Um dólar. Levariam ou não? Deixa o comentário aí. Levaria por um dólar aquela Ferrari riscada ou não? Olha o do Pato Donald aqui, cara. Que marca é isso? Disney? Só fala Disney. Disney China. Trêsinho do Pato Donald. Bacaninha, né? Vamos pensar. Vamos deixar aqui de lado. Fica uma dó de ficar jogando pro lado esses carrinhos, cara. Quando você joga pro lado, risca. Fica o que vem o cara, bicho. Vem aqui. E aí zoa tudo, né? Tenho dó, cara. E aqui quanto tá? 50 centavos. Ficou mais barato. Ficou mais barato. Olha o que aconteceu aqui. Arrancaram os pneus, cara. Estourou todos os pneus dos carrinhos. Tratorzão aqui, ó. Brinquedo maior. Aqui tem de tudo. Aqui é Toy Show, né? E esse final de semana eu tô indo pro maior encontro de brinquedos dos Estados Unidos, hein? Dos próximos vídeos aí. Então, se não é inscrito no canal, se inscreva. Acione o sino. Porque eu vou mostrar pra vocês, neste canal, nos próximos dias, o maior encontro de brinquedos dos Estados Unidos. São mais de 900 mesas. Você vê, a gente faz o salão da iCast, né, cara? A gente coloca 160 mesas no salão da iCast. O salão da iCast 3, de 17 a 20 de março do ano que vem. 160 mesas, miniaturas exclusivas, etc e tal. E os caras aqui fazem com 950. Vai brincando. Isso aqui eu tenho em casa, hein? Aquela roda da Hot Wheels. Esse vídeo vai ser longo, hein, pessoal? Se prepara. Olha, ó. Do Walton's Walmart. É a primeira vez que lançou, ó. Vinha assim, nessa caixinha. Agora tá vindo a cartelinha. Quem conhecia? Olha aí, ó. Tentação, hein? Esse aqui é louco. Olha esse aqui, ó. O que você vai fazer? O cara tá falando com ele aqui dos projetos exclusivos da MG Minis Hatchfink. Ele que já foi interessado no próximo, que é spoiler. Vocês nem sabem ainda. Eu não mostrei pra ele, mas eu contei pra ele o que que é. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Mais um spoiler aí, hein? Demos o spoiler desse vídeo do salão da E-Cast e aqui agora da MG Minis, hein? Loucura, loucura, loucura. Olha esse Redfin que NHRA. Que louco. Olha o pack da Hot Wheels ali. Também é de Roth. Meu, o Redfin que é muito louco. Isso aí é louco. Olha aquele bagulho ali, velho. Que entus do... General Lee, Muscle Machines. Louco, hein? Olha que nostalgia essa... Essa banca do cara, cara. Parece muito bom. Então é um projeto custom? Sim. Ele fez o Batmobile, o 66 Batmobile. E ele faz o Rat também ou ele compra o Rat? Eu acho que ele compra o Rat. E aí ele, você sabe, coloca ele junto e modifica o carro. Louco, hein, gente? Sim. Cool, tem. Olha aí, ó. Raridade, hein? Sou outro pra comprar um display original desse da Matchbox por... 5 dólares ou 5 por 20. Levando em consideração o estado das coisas. Barato. 2 por 10 ou 5 por 20. Vamos ver se a gente acha alguma... Uma Porsche, alguma coisa. Holland Rover, né? Ó, Audi Sport. Vamos ver aqui se é Audi Sport. Bacana esse aqui do Hulk, hein? Esse carrinho é raro, bicho. Inteiro ele vale uma grana. Acho que mesmo assim vale, hein? Nesse estado aqui. O da Munais, ó, esse aqui é Munais. Eu não tenho esse prata. A gente falou num vídeo semana passada que esse prata eu não tenho. Eu tenho o amarelo e tenho o... Verde. Vou levar esse Hulk aqui. Esse aqui é bacana. Aqui é bacana também. Ó o caminhão da Coca. Que louco esse caminhão da Coca, cara. Quanto é esse caminhão da Coca? De lata, né? Você é muito bem-vindo. Obrigado. Eu tenho o preço de 365 dólares. É louco o cachoeira. Ó os carrinhos que eu gosto lá, que eu mostrei pra vocês essa semana. Acho que vou levar esse aqui, ó. Achei mais um aqui, ó. Ford Escort Cabriolet. Netbox. Vem de Macau. E esse aqui, por enquanto. Vamos ver se a gente acha mais alguns, que aí paga 4 dólares cada. Se não, já tá bom, né? Se não, sim. Só miniatura rara, bicho. Miniatura rara, velho. Até uns netbox, por exemplo, esse aqui, ó. Perfeito estado, cara. Vale 4 dólares fácil. Vale 4 dólares fácil. Vamos ver aqui o que eu acho. Rapaziada, o negócio abriu agora e encheu, hein? Olha o carrinho do cara com placa, velho. Encheu o evento, ó. Camiseta, ó. Pensa se você pôr no basement aquele negócio do Batman ali, que louco. Encheu o evento aqui, hein? Encheu o evento. Vamos ver o que a gente acha aqui, ó. Você vê de tudo, você vê pop, você vê ursinho de estimação. Olha, só do Harry Potter, cara. Olha que louco isso aqui, ó. As varinhas. E cada vara tem o seu personagem ali. Olha que louco isso aqui, cara. Quem gosta de Harry Potter aí, pira, hein? Isso aqui deve ser raro de se ver. Vem todo numa caixinha, ó. Estofada. 20 dólares cada. E a caixinha mesmo, velho, como se fosse do filme, ó. Olha que legal, que vem meio assim, ó. Louco, hein? Olha, essa daqui é a do ator principal. Deve ser a mais rara de todas. Ou pelo menos a mais vendida. Olha essa daqui. Da cobra. Louco, velho. Olha que legal, ó. A gente falou disso aqui esses dias. Todos esses aqui são da Johnny. Ó, o cara vendendo fita do Nintendo, cara. Nintendo DS, Nintendo normal. Slot Cars. Ó aqui, ó. O Snake Muguse. Tinha transporte que o preço foi pra Lua. Tinha uma caixinha assim, é de Lua, de Golf. Várias paradas aqui. É, rapaziada. Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. Pokémon. Tem de tudo um pouco. Olha uma caixa aqui, ó. De um dólar. Um Belair aqui. Chevy Belair 57, um dólar. Vou levar não. Minha mão tá cheia. Comprei umas coisas aqui. Ganhei uma sacola top. Vamos lá ver. Levar isso no carro. E mostrar mais o evento. Tem plástico modelismo. Tem muita coisa. Olha uma Ferrari aqui, ó. Hot Wheels. Um 18. Ah, não. 23 dólares. Não pode. 23. Ela tava mostrando aí a errada. 23 dólares essa testa rosa. Se fizer 20, eu levo. Você tá louco? 23 dólares essa testa rosa. 18. Vamos ver. Excuse me. Would you do 20 on this testa rosa? You're asking 23? Yeah, I do that. Alright, sold. Olha lá o que a gente já abriu no canal. O Chevy 57. Tá barato também. E tem a variação dele ali embaixo. Que aquele ali eu não tenho. Barato, velho. Você é maluco. Barato. Aqui, ó. O McBullet. Rapaz, esse negócio aqui tá me perseguindo. 215 esse, hein? Será que isso é raro, bicho? Esse aqui eu nunca conheci. Não tinha visto, não. Um 18. Com esses negócios roxos aqui. Uma variação. Caixa de acrílico. 215 dólares. Esse eu não conhecia. Pokémon. Pra quem gosta de Pokémon. Caramba, tá aqui. Esse é raro, hein? 215 dólares. Ah, um negócio louco demais aqui. Ó, os Muscle Machine 1.18, ó. São bem feitos, né? Melhor que os 1.64. Olha que lindo. Ó, esse evento você acha muita coisa de lata, ó. Só que esses aqui parece que já estão reformados. E também tem muitos, tipo, detonadão, que as pessoas vêm, compram e reformam, né? Isso aqui dá muito views, assim, em YouTube da vida. Essas reformas desses... Caminhãozão, assim, ó, de lata. Olha que louco. O evento é grande, bicho. Legal o evento. Mas é brinquedo, né? Não é die cat. Mas achei umas coisinhas. Vocês vão gostar do vídeo das coisas que eu achei. Tenho certeza. Aqui é uma mesa só de Hot Wheels. O cara tá meio doidão no preço, que é 5 dólares em cada um. Tem coisa que vale, mas... Tem coisa que ele tá meio doidão, assim, né? Que o pessoal pede 3, 4, ele quer 5. Aqui os Classics. Os Classics tá pedindo 6 dólares cada um. Tem alguns que valem, sim. Ó, os Fusquinha vale. Aí ele tem uns Blue Card aqui, também, que é 6 dólares cada. Ele faz banho de cromo nessas miniaturas. E aí, ó, isso aqui é ele que faz, ó. Esse cromo. Ele pega cromo as miniaturas. Aí, 15 cada, 2 por 25. As mini cromadas. Louco, né? Tem umas raridades aqui também. Ó, os Moscow Machine aqui, ó. Tá bom de mostrar o grandão. Aí ele tem um monte de coisa temática aqui, ó. Da Coca-Cola. Tem o do Speed Racer. Ó, atenta. Esse aqui, esse aqui é raro. Esse do Green Hornet. 20 dólares. 20 dólares. O do Speed Racer também tem variação, né? Tem o que não abre o capô, que é esse aqui. E tem o que abre o capô, que é esse aqui. Louco, hein? Louco, louco, louco. Olha, ó. Uma negociação séria aqui, ó. 2 mil dólares. Mil dólares. Isso aqui é tudo redline. Cara, acabou de vender um aqui, ó. Tava aqui, pessoal. Acabou de vender um desse aqui na embalagem. 5 mil dólares. 5 mil dólares. Maluco de Dubai. Cara falou assim, não, eu vim pra comprar, tal. So, 5 grand, huh? 5 grand. Well, this is more than that, because I'm asking for the red one. 2300. 2300. 2300 dólares, aquele ali. No, I'm talking about the one, the guy from Dubai. Oh, the one guy, yeah. I sold the package one for 5.000 dólares. Viu? Escutaram ali, né? There's a guy in Dubai. Cara de Dubai comprou 5 mil dólares. Ou do, aquele amarelo na embalagem. Loucura, né, velho? É, gente. Falo pra vocês que não é coisa de criança, vocês não acreditam? Aliás, brincadeira. É coisa de criança, sim. Criança tem que brincar com Hot Wheels. Adoro ver meus filhos brincando com meus Hot Wheels. Mas, os deles, né? Olha essa Beat Bomb aqui, ó. Eu nunca tinha visto, malandro. Uma variação de cor aqui, ó. Eu nunca tinha visto a Beat Bomb. Você é maluco. Você é maluco. Quanto mais eu venho pros eventos, mais eu vejo que eu tô quebrado. Ó, antes de eu ir embora, acabei de comprar isso aqui, ó. O cara me fez 80, mas eu comprei porque no dia que isso aqui foi pra venda, eu perdi. Né? Eu tava na Califórnia, me confundi nos horários. Eu acho que não vai ser tão caro assim, mas eu já garanti o meu. Tá muito louco essa miniatura. Só achei chato porque aqui, ó, roda preta e aqui a roda é cinza. Poderia ser preto com preto, ia ficar mais bonito, vocês não concordam? Vamos abrir no estúdio depois? Próximo vídeo? Um dos próximos vídeos? Bora? Foi mais um vídeo pra mostrar pra vocês um pouco do evento, é bem grande aqui, bem grande mesmo, 180 mesas. Vai rolar vídeo aí com o que eu comprei, comprei legal, comprei umas mini bacanas. Dois vídeos por dia, duas da tarde, duas de 15 da noite. Se inscreva aí, aciona a notificação, porque de várias em várias horas a gente se vê. Continua assistindo os próximos vídeos que vão aparecer na tela, sempre dando botão de curtir e até daqui a pouco. Tchau, fui! Tchau, 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 tchau.